Outro tipo de interação é o que nós chamamos de forças de London, forças de dispersão ou até mesmo forças de Van der Waals. O que seria esse tipo de interação? Basicamente, as forças de London são as forças de interação que explicam as propriedades de moléculas que são apolares. Porque elas decorrem, na realidade, do movimento da nuvem eletrônica. Então, o que nós temos aqui? Vamos supor que nós temos dois átomos ou duas moléculas de estruturas apolares. Nitrogênio gasoso, por exemplo. Se essas estruturas são apolares, significa que a distribuição de cargas é bem... Essas cargas estão distribuídas bastante uniformemente, vamos dizer. O que significa? Quando uma molécula se choca com outra molécula, os elétrons dessas moléculas, da nuvem eletrônica que compõe essas moléculas, vão se encontrar. E eles vão sofrer algumas distorções, né? Essa nuvem eletrônica, ela começa a sofrer algumas distorções, né? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho nitrogênio gasoso. E que, por algum motivo, eu comprima esse nitrogênio gasoso. Ou seja, se eu comprimir um gás, eu estou fazendo com que as moléculas se aproximem uma das outras. Se essas moléculas se aproximarem uma das outras, o que vai acontecer? O choque entre elas vai fazer com que essa nuvem eletrônica, né? Com que esses elétrons de uma molécula entrem em contato com uns das outras e gere uma força de repulsão. E aí, nós vamos ter como resultado uma distorção, né? Então, nessa estrutura aqui, né? Nós tínhamos aqui os elétrons todos distribuídos aqui na molécula. Então, a hora que elas se chocam, né? Os elétrons de uma ficam de um lado, da outra vão para a direção contrária. E, consequentemente, a região que ficou deficiente de elétrons fica positiva, ok? E aí, a gente cria um dipolo, vamos dizer, né? Nós criamos polos na estrutura, mas esses polos são relativamente fracos. E eles são decorrentes do desequilíbrio, né? De um desequilíbrio momentâneo na distribuição desses elétrons. Então, o choque entre as moléculas, ele vai desestabilizar esse sistema, ok? E vai gerar uma distorção dessa nuvem eletrônica. Essa distorção, tá? Ela é conhecida, né? Por essa palavra polarizabilidade, né? Geralmente, quanto maior for a eletrosfera de um elemento, quanto mais camadas ele estiver, maior a tendência, né? Vamos dizer, de ocorrer esse fenômeno, tá? A polarizabilidade, tá? Uma palavra um pouquinho chatinha de falar, tá? Esse tipo de interação, pessoal, existe em qualquer molécula, tá? Toda molécula pode sofrer as forças de London, as dispersões de London. Porém, basicamente, as moléculas apolares é o único tipo de interação que existe entre elas e que pode explicar as propriedades de moléculas apolares, são essas distorções, ok?